117 quilos de maconha do tipo skank foram apreendidos em uma canoa no rio Japurá próximo à fronteira com a Colômbia. Dois homens que estavam na embarcação fugiram assim que viram militares do exército. A droga foi levada para o batalhão de infantaria de selva em Tabatinga. As operações foram intensificadas naquela região. O prazo para pagar o IPTU com desconto de 10% vai até sexta-feira, dia 31. Quem ainda não pagou precisa reimprimir uma nova guia na página da CEMEF na internet. Segunda-feira e a sala de atendimento nem estava tão lotada assim, mas dona Marcina já sem paciência. Também pudera, né? Ela veio mais uma vez tentar resolver um problema. Eu transferi o IPTU para o meu nome, do morador que eu comprei, né? Mas é o segundo dia que eu venho aqui e eu espero que hoje eu resolva o meu problema. Dona Rosinei tem débitos e quer fazer o pagamento parcelado. É que eu já paguei a cota única e eu estou devendo os anos atrasados, sabe? E já vim várias vezes aqui e ainda não foi, ainda não resolveram o meu problema. Quem ainda não pagou o IPTU e quer ter direito ao desconto de 10% no pagamento da cota única, tem até sexta-feira para procurar a CEMEF. É preciso reimprimir a guia na internet. O atendimento pode ser agendado por telefone. Muitos contribuintes já pagaram, né? Cerca de 210 mil contribuintes já pagaram. Todo ano, 250 mil, 260 mil pagam. Outros ficam pagando de forma parcelada, mas tem cerca de 250 mil que pagam durante o curso do ano. Quem tem débitos anteriores pode negociar o pagamento. A pessoa fica em débito, ela não pode ser na seleção negativa, começa a incidir juros de 1% ao mês, multa de 0,33% ao dia. Isso vai acumulando uma dívida, né? Passado um ano com a dívida de cobrança, ela passa para execução, para cobrança judicial. Por lei, o IPTU deve ser gasto em despesas que beneficiem os contribuintes. E além disso, o dinheiro pode ser investido em obras de infraestrutura no município. Uma menina de 16 anos tem uma doença degenerativa e precisa de 150 mil reais para pagar o tratamento fora do país, na Tailândia. Os repórteres Fred Rocha e Davis Alberto contam essa história para a gente e mostram também como a gente pode ajudar. Uma garota cheia de saúde. As boas lembranças são de um aniversário em uma igreja, de quando ainda era criança, época que guarda várias fotos. A infância feliz ficou no passado. Hoje, aos 16 anos, Ingrid vive em uma cadeira de rodas. Foi a mãe dela que percebeu que havia algo de errado. Foi a partir dos 7 anos dela de idade e a gente percebeu a dificuldade na visão, tremou nos olhos, no estagno. E assim apareceu também a dificuldade dela para andar, se equilibrar, caía demais. Há cerca de 3 anos, a garota perdeu os movimentos das pernas. Aqui em Manaus, os médicos chegaram a aplicar nas pernas de Ingrid a toxina butolínica, substância tradicionalmente conhecida como botox, que prometia quebrar a rigidez dos membros inferiores. Mas isso acabou não acontecendo. Agora, a menina precisa de fato de um tratamento eficaz, que é feito na Tailândia e custa 150 mil reais. É um tratamento realizado com células-troncos e ele surte um efeito regenerativo. E ele tem um efeito também que ele pode retardar a progressão da doença. Ele pode devolver o controle motor dela, pode estabilizar esse movimento involuntário da visão, pode devolver as forças da perna dela. Ingrid chegou a ir três vezes à Fortaleza na tentativa da cura. Mas em vão. E há até pouco tempo, a família estava em busca de um diagnóstico mais preciso da doença. Desesperado, o pai de Ingrid se demitiu para usar o dinheiro em um exame de 11 mil reais. Mas de última hora, o governo resolveu ajudar. Um dia antes de ele receber a rescisão dele, saiu do processo da Suzana, ligaram dizendo que estava sendo autorizado o pagamento do exame, que era para a gente ir lá realizar na clínica aqui em Manaus. O resultado foi preciso e apontou uma adrenoleucodescrofia, que é uma doença neurodegenerativa progressiva rara, que ataca o cérebro, outros órgãos e membros do corpo. O diagnóstico veio junto com a notícia de que Elimara, mãe de Ingrid, estava grávida de quatro meses do quarto filho. Com o dinheiro da rescisão, cerca de 5 mil reais, o marido da dona Elimara decidiu aumentar a casa. Primeiro, para dar mais comodidade à Ingrid. Segundo, porque eles estão à espera de uma criança. Mas até então, eles não tinham descoberto este novo tratamento. Se estivesse vindo antes, estava tudo guardado, passou o mar com tudo que ainda vai entrar, em nome de Jesus. A família ainda não conseguiu arrecadar um tostão sequer para o tratamento. E a mãe tem medo que o pior aconteça. Quando ela está debilitada, ela sofre muito, ela tem crises nervosas, o corpo dela todo fica trêmulo. E ela diz, mãe, segura minhas pernas, mãe, que não está conseguindo parar de tremer. Abraço ela e até ela tentar se acalmar novamente. E nós temos medo, numa dessas crises, a gente perdeu ela. As lágrimas que escorrem no rosto de Ingrid são um misto de angústia, tristeza e medo. A dificuldade na fala denuncia a gravidade da doença, que progrediu bastante nos últimos anos. A luta é pela vida e o maior inimigo é o tempo. E eu peço que quem estiver assistindo a essa reportagem, não olhe para a minha dor como mãe, mas olhe a minha filha como uma jovem, como uma criança que tem sonhos, sonhos de voltar a andar. Mesmo sem saber o que vai ser do amanhã, Ingrid sonha em voltar a fazer o que mais gosta. Para isso, ela conta com o apoio dos irmãos, de 6 e 12 anos, e também com a sua solidariedade. E o sonho dela pode se tornar real se todo mundo ajudar. Os interessados em fazer doações podem ligar para os números que aparecem na tela. São dois telefones celulares. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp. Muito obrigada pela audiência de hoje. E amanhã, a Marcela Rosa está aqui de volta. Não sai daí. Até amanhã. E amanhã, vamos lá. E amanhã, está aqui. E amanhã, vamos lá. E amanhã, vamos lá.